É pra nós achar que nós é bom Galera, Capcom faz o que? Qual é o nível máximo do Rainbow Six? Perguntou o Sr. Bludge Qual é o nível máximo? Não tem, não tem Não tem Eles fizeram isso pra tu não parar de jogar nunca É mas... É mas... É que nem o Black Ops 3 Eles fizeram o que vai até o nível 1000 agora Só pra nego não parar com o vício Mas tipo assim, você faz o Prestige É só no final do último Prestige que chega 1000? Isso Nossa Quando chega no último Prestige não tem limite o level E aí, mas você já viu qual foi o máximo que já viram o cara? Eu vi um cara nos 600 e poucos Eu recebi um print hoje de um cara no 1000 De fato Era um clã, aliás, 3 caras no 1000 e o maluco no time 4 Nossa, o cara não para um minuto de jogar essa porra Um milhão, um milhão já Fique alerta, se eu tô de localidade com um milhão Um milhão na última rodada Mano, o cara não... O cara não dorme, né mano? O número 1000 deve ser tipo assim Tudo que ele desligou na vida dele e mais um pouco, né? Deve ser um bucho e fudido É, deve ser É como uma pessoa normal fazer tudo isso 10 segundos pra inserção Se eu deixo um carrinho virado pra parede Depois dá pra desvirar ele mesmo Depois eu morrendo, tá? Não, depois de você morrer não Quando você morre ele pega 60 graus Ah tá, desvirei São os mesmos caras não? Não Eles estão todos lá dentro Eles estão todos lá dentro Vamos lá pela gruta lá, mano Fazer a mesma tática Vai lá pela gruta Eu vou por cima aqui Não, mas o Cauê tá indo com a bomba Lá não sei por onde, mano Já é O Cauê voltou, ele voltou Aqui não tem ninguém, Onofax Pode avançar, mano Cauê, estrategia, Cauê Tem ninguém Tem ninguém Tá chegando um cara agora Chegando um cara agora Chegando um mute pela porta Lá pela porta do bagulho Achou o mute, Onofax? Não, o deitido ficou vermelho Mas acho que eu acertei o pé de alguém, velho Vai, planta aí, planta aí que é Olha a porta lá, planta lá Nossa Nossa, tava zoando que tinha um Nossa, tá difícil de achar esse... Nossa, que privado, não... Caraca, que tipo de tamanho, velho Ah, os caras tão fazendo isso, gente É glitch isso aí Ah, velho, velho É, não tinha a minha boca Passei caindo a Twitch ali, destruindo tudo, mano É, então Nossa, não destruiu o bagulho, mano? Ah, mano, o cara tá defundando a bomba, velho Tá defundando a bomba Tô roxando, tô roxando Você nem vira o cara do lado aqui Eita, mano Bosta, eu cheguei, mano Na hora que ele defusou, que ódio Mano, não tinha que estar essa porra desse mute, velho Mano, sabe o que fez os caras ganhar? Um arame, velho O arame me travou Não, eu não acho uma boa ideia Não, mas eu falei, velho Põe todo mundo pela gruta Pra fazer a mesma tática, mano Caralho, Zé Ninguém anda a bomba O que não veio a gente ganhar Foi o camomorre pro cap, velho É, sendo que o cap não dá nem pra ver Mas isso é glitch, velho Eu sei fazer isso Deixar o laser invisível, mano Ah, porra Qualquer coisa Ah, vai tomar banho Como é que é? Você planta o bagulho Porra, isso tá em live É mó vacilo Em live não fodeu, velho Não fala não Planta o bagulho Aí você fica no meio das duas portas Agacha Olha pro laser E fica apertando pra armar e desarmar Até a hora que o laser vai desaparecer Aí tipo, tira ele Agacha Olha pro laser Olha pra onde tá saindo o laser Isso Aí aperta pra desarmar e armar Aí solta, solta Tinha que soltar Ah, tem que soltar É É, peraí Cadê eu quero ver isso agora? Aí, solta Não, mas ele pega do mesmo jeito Então, tem um jeito que você faz E você buga na parede Os caras entraram nessa aqui E não conseguiram marcar a bola Vamos jogar Depois a gente vai aprender de jeito Aí, ó Ah, não foi E aí essa porra fica invisível, mano Eu vi essa porra Mas eu não tinha visto ninguém no Brasil Usar essa merda Tá vazando É, agora seu papel Já era os carinhos É, gosta Muito melhor A gente se ensinando Como é que faz Não dá pra fazer não Matei um já Eles estão por ali, ó Eles estão por trás ali, ó Tá sempre querendo marotar Tá me olhando Por que que é marotar? Eu tu vi todos ali, velho Se essa arma tivesse um pouquinho mais de tiro Eu teria matado geral Musics Cuidado com os caras na janelona Opa, matei o... Nossa, eu fui mais rápido que o Glastro Na Sniper Vi um cara ali, ó Certeza Matei outro Que isso, hein, amigos Alguém me controla, por favor Estou tirando a graça do jogo Peraí, quem matou o cara que eu tava atirando? Eu, Cauê, perdão Ah, vai tomar banho Tira o Clarabóia, ele é na Clarabóia Tem? Tem Nossa, eu não vi Por trás, eu... Ô, Nofax, onde tava aquele outro cara? Tem mais um Esse último tá na Clarabóia É um Thatcher É um Thatcher mesmo Aí, Nofax, ele tá... É, ele tá... Já matei, cara Ah, já matou? Aham Desculpa Ah, o Thatcher tá lá A hora que eu fui jogar C4, filho da puta Onde, onde? Lá em cima? Tá na Clarabóia Eu vou voltar lá pra bomba Ah, eu tô com fé, né? Eu já abri quase toda a parte do... Já abri Boa Boa Boa, Paco É, rapaz Esse cara tá trabalhando muito rápido Eles estavam nessa, Clarabóia, agora? Não, ele veio pra cá, né? Pois é, ele tava indo de uma pra outra Eu fiquei subindo a escada Olhando ela o tempo inteiro Essa aí que tu matou Não, mano, eu tô uns 10 segundos ali já esperando o cara É que você foi pra lá Eu vi que você tava ali E eu voltei Eu falei, ah, vou ficar na outra Que o cara vai mudar Certeza Pode Fuse, vai Faz tempo que a gente não usa essa classe Fuse Bitinho, te coloquei de mod aí Gente, eu falei porque era mentira Minha namorada não caiu na net Tranquilo A gente tem certeza mesmo, Pati? Não Mas eu acho que se ela tivesse caído Já teríamos mandado aqui no Twitter, né? Alguma presencinha, show Aqui embaixo Eita, lag, filho da puta Tudo aí, embaixo de novo, mano Muda a estratégia agora, gente Não muda não, mano Só matar todo mundo 10 segundos Ah, não, ele me viu Ah, sacou Pati já entrou no Deep Web Já sim, querido Já entrei E saí porque é uma bosta Na real é Deep Web É um bagulho besta, velho É, eu curto, mano Acho um bagulho Da hora Carregando o misto É, então É meio zoado, tá ligado Tipo Sei lá Não sei porque as pessoas Ah, não Deep Web Muito louco Acho uma bosta De idiotário Tem cara aí, viu É logo depois da porta Traz o escuro de um maluco Quem vai primeiro? Vou dar volta Tem um ali? Porra que eu tô mandando um tweet lá, mano Ah, lá no canto Lá no canto na esquerda, tá? Marquei, marquei, marquei Cuidado, não dá cara não, mano Tá ali onde... É, ali Tô passando por dentro do copo Pra ver se eu peguei de costas Peraí, é só fazer Aqui, ó Ó, ó, vou marcar, ó Pronto, peguei dois de costas aqui O último Cuidado, cuidado Quebra, fica aí, Cauê É, não Agora eu tô vendo Esse é o momento Esse é o momento Que eu Até mais um Desativamento de bombas Quebra essa porra Por que você tá Tantando essa porra Coloca um cara, mano Não tem problema Fica todo mundo em cima da bomba É, justamente, mano Garante isso, tá? Aí eu em cima Ah, ele tá Ah, ele tá nessa sala Ele, ele tá nessa sala Eu nem tirei a música Agora eu tiro a música Caralho Normalmente, quando é o momento da ação Eu tiro a música Cara, essa mesma do Drizze é doido É hack, cara É hack, moleque Doido É, rubber rat hack Obrigado Ok Ative, não precisa baixar É só olhar pro laser E apertar pra tirar E cancelar Entendeu, Drizinha? Sim Tenta uma aí, vai É agora, moleque Vamos lá Eu acho que é troll, hein, porque aí eu vou atirar no bagulho e vai sair daqui, mano. Não é troll, não é troll. Não, porque se eu atirar, se eu atirar, ele vai destruir o bagulho. Tenta, tenta, foda. Então realmente, é uma trollice. Realmente fomos trollados. Não, não, tem como que eu vi que tem como, tá ligado? Perdi 10 pontos, cara. Ah, eu acho que alguém precisa te travar no corredor, cara. Mano, tudo isso só pra você bater o bagulho invisível, hein, velho. É, então, mano, é muito bem. Os caras zaram contra nós, vamos lá contra os caras também, fomos um pouco. Eles estão vindo pela frente aí, o Frank. Quando o cara já veio no escudo, ele sabia que eu ia marotar. Então fica de olho nas janelonas, mano. Eles não, eles vão pelo esgoto, pelo esgoto. Opa! Esgoto? Peraí, quase que ele me levou, velho. Aqui, ó. Estão nessa janela aqui, ó. Não vou nem marotar mais. Marca. Quer dizer, marca não, né? Não tem como marcar mais. Ou tem? É, eles estão aqui, ó. Estão marcando de amarelinha a direção ali, ó. Boa. Opa, rapel. Agora que eu vi que tem um carrinho aqui. Pera aí, coi. Não pode chamar uma, meu irmão. Cuidado que ela era boia, mano. Deixa eu ver. E aí, falei? Onde? Sempre chamar um, não, cara. São janelas, mano. O cara quer meu corpo, então vem me pegar. Oh, caraca. Tomando a janela, né? Aham. Oh, filha... Visei. Visei, essas janelas são espilosas. Ah, filha da puta. De onde os caras chegam, tio? Caralho, o maluco chegou no out, velho. Eu não escutei nada. Se tivesse escutado um passo, teria matado ele. Cusão. Eu não consigo ouvir eles. Puta, sério, que merda. Fazer uma partida perfeita. Caralho, que susto. Boa, time. Ô, Cauê, tem um aí em cima, velho. Tem um nessas escadas aí em cima, velho. Eu não sei aonde ele tá, mas ele entrou. Ele me matou ali? Ele matou ali. Aí onde você tá mirando, ele me matou. Eu tô muito na capa da gaita. Capa da gaita, caralho. Capa da gaita, uma expressão muito... Me senti em 1937, agora. Era a frase do Hitler, né? Boa. Sinto que alguém tá na clarabóia. Ah, mataram o Cauê, a pessoa que tava aí. O Twitch tava aí, a gente tava aí e mataram. Beleza, eu tô aqui mó. Ah, foi o Twitch que matou. Olha, eu morro. Esse é você? É. Nossa, que cuzão. Nossa, que desnecessário. Era mortal um aqui. Só pra mostrar quem é ruim, quem é bom. Eu morro, né? Oi. Passou pela clarabóia. Dá uma olhadinha se tem alguém. Cauê, 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 não. Na sua esquerda. Na sua esquerda aqui não, Cauê. Entra aí nessa linha, entra nessa linha. Vai, vai. Vai, vai. Entra aí, entra aí. Isso. Pula essa janela aberta aí. A janela, a janela. E aí, quebre essa janela que você consegue malucar o cara. Ih, não. Não, não. Lá não, tá aí, tá aí, tá aí. Não, não. Tira a cara, idiota. Ele tá na porta. Ele tá na porta. Cuidado, ele tá aí. Eu falei pra mim, caralho. Eu não entendi onde tava. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Na porta de entrada principal. É um agente inimigo. Os dois na porta principal. Nossa, eu não... Não, dois não. Só tem um. Claro, não. O outro se matou, inclusive. O outro deve estar na clarabóia. O Frank falou. Frank, vamos ser melhores amigos, cara. Peraí que eu tô indo aí. Tenta chegar aqui, vai. Não, relaxa. Tá de boa. Obrigado, mano. Saudades do Doc. Vai pro céu, tá? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Cara, na moral. Achei, axé. Onde? Marcas. Porto principal. Aí. Boa, boa, boa. Cuidado, Frank, que ele tá tirando aí. Ai, caraca, eu tô com pouca vida. Embaixo da escada. Nossa. E esse head and shoulders? Esse head and shoulders. É, nem foi headshot na cabeça, não, mano. Ah, não. Olha aí, né? Nem foi headshot na cabeça. Eu tava indo chegar ali, ó. Sneaking. Sneaking. Eu coloquei o bitinho de mod, porque ele tá sempre nas lives, sempre respondendo a galera. Já vi aqui me dar rage, mas eles me xingaram. Vamos lá, que é sangue bom. Não, tá aí. É nóis. Será que já voltou a água? Ih, Frank, tá fedido aí, é? Cara, eu devo estar. Devo estar. Devo estar, meu Deus, caraca. Pra gente, tipo...